Você está ouvindo o Piste de Dados com Vida, onde nós, do Piste de Dados, trouxemos os professores do Data Bootcamp e especialistas da indústria para falar mais aprofundadamente sobre diversos assuntos da área de ciência de dados em três episódios especiais. Mas, no entanto, você ainda está ouvindo o Piste de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Ok, bem-vindos a mais um Piste de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Fernanda. Oi, eu sou o Mário Sérgio. Oi, eu sou a Jéssica. Hoje, trouxemos os especialistas para falar sobre dados no Covid. Acho que não tem ninguém não falando disso, né? Mas, antes da gente começar, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal, a primeira dica é que o Rdias29 manda para a gente que a Amazon está com vários e-books de graça de ciência de dados. Basta procurar no site pela palavra ciência de dados ou data science e ordenar pelo menor preço. Se você não tem o Kindle para ler os livros, não tem problema. Você pode baixar o app do Kindle no seu celular ou tablet e ler por lá. Então, vale a pena dar uma conferida. O segundo recado é que o Better Programming lançou um texto super legal, que é um tutorial como criar um pipeline de dados usando duas ferramentas super da hora. Uma é o Airflow e o outro é o Luigi. O texto está no Medium, está em inglês, mas vale a pena dar uma conferida. E o Munaro, do Data Bootcamp, também mandou para a gente uma dica super legal. Se você gosta de grafos e você gosta de Senhor dos Anéis, tem um tutorial também do Ford's Data Science, que é justamente para explorar grafos usando Neo4j, mas usando os dados do Senhor dos Anéis. Então, uma dica super interessante aí. Como sempre, agradecer o Data Bootcamp, os nossos padrinhos de sempre, estão sempre aí com a gente. Infelizmente, os cursos presenciais estão cancelados, né, por causa desse problema todo do Covid. Mas fique ligado nas redes sociais para novas coisas, novidades quentinhas que estão vindo por aí. Bom, gente, vou começar com o Mário, que é a primeira vez aqui no Pizza de Dados. Mário, fala um pouquinho para a gente quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Olá, ouvintes do Pizza. Primeiramente, o que eu sou, né? Eu sou um fã, em primeiro lugar, dessas três mulheres aqui que estão comigo, né? Eu estou extremamente feliz de estar aqui participando do Pizza. Letícia Portela, Jéssica Temporal e Fernanda Campanucci. É um desafio para mim em termos de autoestima estar aqui hoje, então espero que a gente consiga passar uma mensagem muito legal para todo mundo. Eu sou Mário Sérgio, sou formado em ciências da computação. Gosto muito aí dos trabalhos com comunidade, já participei ativamente das iniciativas da Python Brasil, principalmente em Florianópolis. Uma das coisas mais felizes que eu faço na minha vida é estar junto da comunidade, trabalhando para a inclusão. Atualmente, eu trabalho na Openology Brasil junto com a Fernanda. Eu fiz o aniversário de um ano na Openology agora, nesse mês, e as palminhas estão acontecendo. De longe, é o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida, é o que mais me empolga. Eu sei que é um privilégio muito grande, né? Alguém nessa humanidade conseguir realmente encontrar um trabalho que a pessoa se identifique. Tanto assim, eu sou bem feliz por essa sorte. Eu lidero um programa de inovação cívica dentro da Openology, que é um dos programas que a Openology tem. A Fernanda vai explicar de uma forma geral depois para vocês. O programa de inovação cívica tem projetos inclinados para controle social, mobilização civil para ajudar o governo a se tornar mais transparente, abertura de dados, combate à corrupção. A gente tem vários projetos, não só de desenvolvimento de software, como o Serenata de Amor, outros projetos que a gente fez também para a área do Judiciário, Parlamento. Mas também a gente tem projetos de gestão de comunidade, de criação de rede e realmente levar esse debate de controle social e mobilização para a sociedade civil. Acho que esse é um resumo legal aí. Muito obrigado aí pelo convite. Tudo maravilhoso. Só faltou uma coisa. Qual a sua pizza favorita? Bom, eu esqueci. Fiquei nervoso, gente. Minha primeira vida. Então, eu gosto bastante de pizza calabresa. Acho que é um clichê, mas acho que é simples e muito saborosa. É uma das pizzas mais votadas do pizza. É a nossa versão brasileira da pizza favorita do pizza de dados, que é a peperoni, né? Bom, muito obrigada por estar aqui, Mário. A gente também está muito feliz de ter trazido vocês dois. Principalmente agora a Fernanda, que está voltando de novo para contar para a gente. Fala para quem não te conhece o que você faz, quem você é e conta um pouquinho para a gente como foi essa mudança de quando você veio para cá da última vez, que você estava trabalhando com o governo de São Paulo e até agora, né? E se você mudou sua pizza favorita. Oi, gente. É um prazer falar com vocês. É sempre muito gostoso o pizza de dados. Bom, eu trabalho hoje, eu sou diretora executiva da Open Knowledge Brasil e da última vez que eu estive aqui eu era funcionária de carreira da Prefeitura de São Paulo, gestora pública. Trabalhava com abertura de dados. Isso não mudou. Eu continuo trabalhando com esse tema de abertura de dados, governo aberto. Mas depois de seis anos trabalhando em governo, eu já tinha trabalhado antes com o lado da sociedade civil. Mas depois de seis anos eu senti que eu precisava dar um outro passo, né? Voltar a trabalhar com isso do lado da sociedade. Eu acho que o Brasil tem enfrentado momentos, e isso foi em julho do ano passado. Então, daqui a pouco também vai fazer um ano que eu estou na Open Knowledge. Passa muito rápido. Mas a Open Knowledge é uma organização internacional, sem fins lucrativos, uma associação. Ela está presente em mais de 60 países em rede, né? E aqui no Brasil é uma organização fundada em 2013 por uma comunidade. É uma comunidade comprometida com a questão do conhecimento livre, dados abertos. Em 2013, o Everton Zanella é um dos fundadores. E eles criaram esse movimento aqui no Brasil. Desde então, a Open Knowledge tem trabalhado com vários temas importantes, como controle social. Tem a escola de dados, que faz formação para ensinar mesmo sociedade civil, jornalistas, pesquisadores. Está muito forte em jornalismo de dados, né? E aí, enfim, quando eu já sempre trabalhei com isso, sempre estive com essa missão aí. E quando eu vi que a Open Knowledge estava trocando de liderança, a Natália Mazotti foi a última diretora executiva. Uma grande jornalista de dados. Foi para Stanford fazer um fellowship. E aí abriram essa possibilidade e eu me joguei. Enfim, eu cheguei a pedir exoneração mesmo da Prefeitura de São Paulo. Caramba! Não foi nem licença, foi exoneração mesmo. E claro que se um dia surgir outra coisa bacana para fazer, outra missão para fazer no governo, eu vou fazer, né? Eu gosto muito do setor público, a possibilidade de impacto é muito grande. Mas estar em rede, estar com pessoas que estão na mesma causa, estar atuando em um tema como esse também me encanta. Então, não foi uma decisão tão difícil, não. Caramba, que legal, que mudança, né? Foi, é uma grande mudança. E a Open Knowledge sempre com histórico de mulheres maravilhosas trabalhando lá, né? É uma honra, né? Se você der a Natália, foi uma honra. Muito legal. Bom, a gente trouxe vocês aqui porque um dos trabalhos que a Open Knowledge está fazendo nessa temporada aí, de meio à pandemia, é trabalhar a questão dos dados abertos, né? Então, explica um pouquinho para a gente o portal de transparência que vocês criaram e fala o papel desse projeto na sociedade nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. Bom, tá? É totalmente convergente com a missão da Open Knowledge, de trabalhar com abertura de dados. E, claro que a gente não tinha nada planejado, né? Ninguém se planeja para uma coisa assim. Mas a gente está ligado no que está acontecendo. Então, quando chegou lá para começo de março, né? Que a gente começou a ver as primeiras notícias, as coisas já estavam muito feias na Europa, né? Começando a ficar feias nos Estados Unidos. E a gente vendo que faltavam dados para acompanhar isso no Brasil. Quando chegou em meados de março, nós publicamos um artigo, publiquei um artigo na Open Knowledge, falando que uma pandemia como essa exige mais transparência e mais controle social. É nesse momento que a gente precisa de mais transparência. Naquele momento, eu listei uma série de pontos que faltavam ao Brasil e o Ministério da Saúde, né? A gente espera que, como um governo que quer um Estado federativo, né? Que tome a iniciativa de articular os entes, de estabelecer parâmetros, de ter essa liderança. Mas a gente não estava vendo isso acontecer. Não tinha parâmetros mínimos de divulgação. Cada Estado estava fazendo de um jeito. As metodologias pareciam diferentes. Então, nós entramos nesse debate. Naquele momento, a Defensoria Pública da União viu esse artigo e propôs recomendações para o Ministério da Saúde. Deu um prazo. Isso não foi cumprido. E aí, a gente decidiu tomar uma iniciativa, que é algo que a sociedade pode fazer, né? Tomar uma iniciativa e cobrar. A gente, em diálogo com jornalistas também, porque a gente tem a nossa escola de dados e a gente tem grupos de discussão e acompanha os jornalistas de dados falando sobre o tema. Todo mundo com muita dificuldade de obter dados. Dados sobre testes, testes disponíveis. Dados que permitem entender o grau de subnotificação. Por exemplo, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? Que, na ausência de testes, é um indicador importante para estimar. A gente pode falar mais sobre isso. Enfim, diante de todas essas lacunas, a gente estabeleceu uma espécie de parâmetro, um índice mesmo, com 13 critérios que levavam em conta conteúdo sobre esse tipo de dados que eu falei. Formato, que a gente sabe que é super importante. Tem que estar aberto, tem que estar legível por máquina. A gente também leva em consideração visualizações que os estados façam para a população poder acompanhar, ficar mais acessível. E a granularidade, ou seja, o grau de detalhamento que esses dados têm. Então, se está no nível... O Ministério da Saúde começou a divulgar diariamente todos os estados de forma agregada. E aí, a gente sabe que no Brasil, um estado é do tamanho de um país, tem cidades, capitais, enfim, que são do tamanho de países, na verdade. E aí, a gente precisa de mais granularidade, de ter mais detalhes. E nesse índice que a gente fez, isso também conta. E tem um peso maior. A granularidade ganha um peso 2 e o formato ganha um peso 3. E aí, esse índice é um índice composto, isso gera uma nota. E aí, a gente fez a avaliação de todos os estados e do governo federal. E aí, o primeiro resultado foi surpreendente. A gente ficou muito preocupado porque 90% dos estados naquele momento não tinham sequer níveis que vão de opaco, de zero, até um nível alto, 100. E 90% dos estados não estavam nessa faixa nem de bom nem de alto. E então, a gente começou a divulgar e refazer essa avaliação semanalmente. E tem acompanhado semanalmente. E a gente já está muito satisfeito, contente. Ainda tem muito o que fazer, os estados têm muito o que fazer. Mas a gente já viu que gerou uma mudança importante. Porque hoje, já estão, no momento que a gente está aqui conversando e gravando, 64% ainda não estão nessa categoria. Mas já tem vários estados que abriram microdados, por exemplo. E isso deixa a gente muito feliz. Caso a caso, cada registro, com nível de bairro. Então, esse indicador foi uma proposta. Gera um ranking. Ranks são muito debatidos. O jornalismo curte muito um ranking. E os estados também querem estar bem, querem estar lá em cima, querem mostrar serviço. Então, isso gerou uma corrida virtuosa, uma competição virtuosa pela transparência. Muito legal. Muito legal. Antes da gente ir mais a fundo na questão dos resultados. E pretendo não focar muito na importância de ter os dados. Porque acho que todo mundo sabe o porquê. Eu gostaria de focar mais na metodologia e nas ferramentas que vocês utilizaram. Primeiro, eu queria entrar um pouquinho na metodologia em si. O que vocês definiram os pesos? Como foi a ideia de criar essa metodologia? E depois eu faço a minha outra pergunta. A Openology tem três áreas. A área que o Mário coordena, que é a de inovação cívica. A gente tem a escola de dados, que é o Adriano Belisario, que coordena. Um jornalista de dados muito querido e conhecido também na comunidade. E a Camille Moura, que é a coordenadora de Advocacy e Pesquisa. Que elaborou, junto com a gente, junto comigo, enfim, com a equipe, esses critérios. A gente tem três indicadores. Então, o conteúdo, por si, tem oito. E já é um peso maior. E a gente está sendo muito generoso nesse índice. Porque a gente está olhando para tudo que é disponibilizado de informação, independente do formato. Então, se está em... E a maioria dos estados estava divulgando apenas em releasing, no meio de texto, né? Ou em boletins epidemiológicos em PDF. Mas a gente está considerando isso. Então, a gente olha para cada fonte de informação que possa ter. A gente caça no site e tal. Mas a gente quis valorizar muito a dimensão de formato. Porque, apesar de ser importante divulgar informação, se divulga num formato inacessível, todo mundo aqui que ouve o pizza sabe bem, não há muito o que fazer. A granularidade é a mesma coisa. Eu queria que você desse uma explicadinha, para quem não entende muito, o que vocês consideram como granularidade? Então, granularidade é o nível de detalhamento que o dado pode ter. Então, o mínimo que é aceitável, o ponto vai de zero a um. Pode ser zero, meio ou um. E o meio é parcial. Se está no nível do Estado, o Estado está divulgando, olha, a gente tem 500 casos confirmados. Isso é para o Estado. Então, isso não pontua nesse critério. Se está falando, a gente tem 200 casos na cidade de São Paulo, 300 casos na cidade de Guarulhos, ele já está dando um nível de detalhamento maior na localização. Então, ele está dando, ele está pontuando meio ponto. no nível de detalhamento, né? Se for um micro dado, que ele pontua um ponto nesse critério, um dos critérios de granularidade, é que ele está falando, cada linha da base de dados é um registro. Então, no caso de São Paulo, por exemplo, se tivesse 500 casos, tem muito mais, cada linha vai ser um registro, um caso. Então, este caso era uma mulher com a idade tal, ou a faixa etária, que ela teve o caso confirmado no dia tal. Então, tem estados que já estão divulgando microdados, por exemplo, Espírito Santo, que cada linha da base deles tem 27 variáveis, 27 colunas, indicando um atributo daquele caso. Praticamente todos esses que a gente pede, tem inclusive sintomas, comorbidades, o bairro. Então, isso ajuda muito a fazer análises, né? Pontua, então, nesse caso, o critério do micro dado. E isso a gente tem valorizado, né? O peso, o peso daí é importante. Então, Espírito Santo saiu na frente, ele foi, no último índice, na verdade, ele foi do penúltimo lugar para o segundo lugar depois de abrir essa base de dados. Foi uma subida meteórica aí que o Estado fez em uma semana. O que prova, é, então, isso entra na questão de como que a gente decidiu fazer esse índice, né? A gente está, inclusive, vai nos próximos dias fazer uma espécie de consulta para especialistas, para jornalistas, para, enfim, quem quiser participar, de o que pode melhorar nesse índice. Porque esse daí era realmente o básico, né? O que a gente, pelo acompanhamento do debate público, a gente considerou básico. Porque, realmente, se um Estado consegue passar do penúltimo lugar para o segundo em uma semana, em duas semanas, é porque o dado está ali e precisa de uma certa... Um empurrãozinho. É, um empurrãozinho, a gente chama de vontade política, né? De colocar no ar. O caso de São Paulo foi o contrário. O caso de São Paulo, ele começou a divulgar um boletim epidemiológico que era mais detalhado, deixou de publicar esse boletim e caiu posições no ranking. Então, a gente fala assim, tem uma dimensão técnica, os Estados podem ser mais difíceis, mas tem uma dimensão política também que é a disposição de fornecer esses dados. E aí, o índice, ele tenta chegar num ponto, num equilíbrio ali, de não estabelecer nada impossível, porque tanto eu, quanto a Camille, viemos de setor público, a gente sabe como as coisas acontecem, os bastidores e tal, mas ao mesmo tempo a sociedade tem o direito de saber. Então, a gente está tentando chegar nesse equilíbrio do que é possível versus o que está sendo realmente aberto, pode ser realmente aberto. E esses dados todos são a níveis estaduais, mas aí a minha pergunta fica mais na questão técnica de como vocês capturaram esses dados. Vocês fizeram crawlers? Vocês têm contatinhos nos governos para poder pedir para passarem os dados? Você falou também que vocês olham bastante fontes, fontes diferentes para cada estado. Então, como é que ficou tudo isso? Porque eu lembro na época que eu trabalhava com crawlers, é que, por exemplo, tinha muita diferença entre sites, ficar mantendo isso atualizado dá um certo trabalho, então eu tenho muita curiosidade quando vocês falam que a gente coletou os dados e eu falo assim, como? Me explica como é que vocês coletaram esses dados nesse caso, né? Bom, aqui quando eu falo que a gente coleta os dados a gente faz semanalmente, a gente está falando de trabalho manual mesmo e muito humano. A gente faz uma dupla validação, a gente faz uma checagem paralela, cada uma coleta um dado, depois a gente cruza para ver quais estão batendo, quais não e a gente discute cada ponto, cada critério de cada estado, então são 13 critérios vezes não só 27, porque a gente também avalia o governo federal, então são 28 toda semana, é manual. Os dados da COVID em si, a gente está pedindo para os estados abrirem, então eles divulgam nos portais deles, né? O nosso, é como se fosse um metadado, né? Que a gente coleta, a gente está coletando os dados que estão disponíveis, que tipo de dados são disponíveis disponíveis, e semanalmente fazendo esse trabalho, essa avaliação bem qualitativa mesmo, não é, não tem muito como automatizar, até porque é uma diversidade muito grande de formatos, que os estados não estão publicando no mesmo lugar, com a mesma nomenclatura, e como eu falei, na verdade, a gente está olhando para cada estado, a gente olha para pelo menos umas três fontes, que é releases, boletim epidemiológico em PDF, e os sites que eles criaram de transparência da COVID, hot site, enfim, então a diversidade de fontes é uma coisa que muda todo dia, então realmente tem que ser um trabalho qualitativo mesmo de análise disso, e aí os dados dos governos, a gente está fazendo tudo isso para que seja possível fazer crawlers e seja possível automatizar a análise dos dados da COVID mesmo, inclusive o Ceará já disponibilizou, quando ele disponibilizou ele fez uma API, é o único estado até agora que a gente identificou uma API, é o Ceará. Ah, que legal, a gente não pode falar muito bem que se não até lançar o episódio mudou, aí vai que foi para pior, tomara que não. Não, é que, assim, a gente está acompanhando cada saga dos estados, é muito legal de ver que tem gente, muito servidor comprometido dentro dos estados, né, e no Ceará eles tinham um sistema Ceará é um caso interessante porque eles já estavam abrindo informação sobre o SUS desde o ano passado, é o IntegraSUS, né, então eles já estavam num esforço para abrir dados, você precisa fazer um esforço de gestão estratégica desses dados, melhorar os fluxos, os processos, tal, e aí, então, para eles foi um pouco mais fácil de fazer isso, só que eles estavam fazendo com outro painel, e aí a gente avaliou esse primeiro painel, e de uma semana para outra eles mudaram o sistema, e eles tinham feito uma API no GitHub e tal, e esse sistema IntegraSUS, ele não tinha API, ele não tem código aberto, né, então, o Ceará caiu algumas posições no ranking por causa dessa postura, e aí o pessoal da tecnologia lá veio perguntar, né, o que tinha acontecido, eles não tinham a dimensão do que era importante na pontuação, e logo eles se mobilizaram lá para fazer uma API no GitHub, e fizeram, implementaram, enfim, eu sempre defendi isso no governo, que o primeiro passo é um trabalho muito incremental, por isso que a gente faz avaliação semanalmente, e tem que começar de algum jeito, então tem que colocar o CSV lá, tem que abrir, e depois vai melhorando, porque se eu esperar o dado estar bom para abrir, aí, enfim, não vai abrir nunca, porque é só com o uso, só com o feedback das pessoas que usam os dados, é que ele vai melhorar, um paciente todo dia, né? O perfeito é inimigo do feito, né, aquele ditado, só para fazer uma continuidade nesse assunto, você falou que vocês estão acompanhando, né, evolução estadual, semanalmente, tudo mais, até porque vocês precisam fazer isso por causa do trabalho manual, aí eu ia perguntar justamente isso, se vocês estão tendo contato com os governos estaduais, se tem planos para fazer isso, para poder ajudar eles a liberarem esses dados da melhor forma, né? Quando eu trabalhava em Serenata, sempre foi uma preocupação nossa que não fosse uma caçada das bruxas, mas fosse uma ajuda para o pessoal, né? Para eles saberem como melhorar essa situação toda, então eu queria saber se vocês estão tendo contato com o pessoal dos governos para poder tentar ajudar eles até a fazer isso de uma forma melhor para o público, né? Porque o governo tem que trabalhar para a gente, né? Mais do que tudo nessa vida, então é uma curiosidade minha, assim. Sim, a gente tem coletado inclusive boas práticas para compartilhar entre os estados, eu fiquei muito feliz, por exemplo, muito sinceramente emocionada com uma mensagem do estado do Espírito Santo com o secretário de controle e transparência de lá, quando ele mandou para a gente o trabalho que eles tinham feito, né? Que eles saíram da penúltima posição e foram para a segunda, eles têm os microdados deles exemplar para os outros estados e eles falaram que eles vão compartilhar, eles estão já compartilhando o sistema deles com outros três estados e é exatamente esse tipo de coisa que a gente quer gerar, a gente quer gerar colaboração entre os estados, eu sempre defendi isso também no setor público, o software livre porque não faz sentido investir num sistema, num lugar e investir nesse momento ainda mais que a gente precisa de recursos para combater, né? Para a saúde em si, para os hospitais, a gente ficar gastando com software em todos os estados e aí, enfim, a gente vai, a gente tem ajudado, a gente tem apoiado os estados nesse diálogo, tem lá no nosso site um banner enorme, gestores precisam de ajuda, entrem em contato e a gente espera que isso possa servir também para as cidades, para os municípios ganhar escala. Isso era justamente uma coisa que eu ia perguntar, se vocês estão pensando em expandir isso para, bom, acho que sendo um trabalho manual e super detalhado, acho que deve ficar bem inviável ir para todas as cidades, mas se vocês pensam em alguma metodologia menos manual que consiga ir nesse nível ou não, por enquanto? É, a gente pensa em várias coisas, né? Acho que aí o Mário também vai poder falar melhor de como envolver a comunidade, porque esse é um super poder do Mário e Sérgio, é o Super Mário Comunidades, de a gente fazer isso, mas assim, especificamente para o tema da transparência, eu não defendo num primeiro momento que a gente avalie as cidades ou pelo menos as capitais poderia ser o caso, mas é que o Estado, ele já tem as informações sobre os municípios e a gente sabe que os municípios eles têm capacidade menor tecnológica para implementar sistemas e sair rapidamente com solução, já que é uma notificação obrigatória, todo mundo tem que notificar no sistema, o que a gente está defendendo é que pelo menos os estados abram com o nível de detalhe e que a gente vai querer olhar para os municípios, mas para outros temas, por exemplo, a questão das compras públicas, que aí é outro tema também que eu passo a bola para o Mário, porque a gente tem os diários oficiais, tem o projeto do querido diário e aí é todo um oceano de informação não estruturada para navegar. Eu ia até fazer um comentário a respeito do diálogo que a Jéssica puxou com relação a não caça às bruxas e ao diálogo amplo com o governo. Eu tenho percebido também ainda o encontro que a Fernanda falou com como o Brasil é heterogêneo, como os estados são diferentes, a diferença técnica de cada estado da imprensa local. Eu me lembro que ano passado eu estive no Coda, que é um evento de jornalismo de dados da Openology e aí eu dentro do universo de jornalismo eu entendi um pouco ali o papel da imprensa local e eu tenho percebido como são distintas as interações que as imprensas locais têm tido com esse nosso projeto. Tem imprensa local que não propaga, não parece importante essa informação de transparência, enquanto outras imprensas locais até com o estado indo bem, eles sempre colocam o estado melhorou em transparência, mas sempre dá aquela cutucada. Então, e a gente sabe que nesses projetos de sociedade civil a importância que a imprensa ganha, para a gente realmente o eixo da imprensa é muito importante, a gente também consegue perceber essa diferença nos estados e também no diálogo. E eu acho assim que, trazendo agora a pergunta dos diários que a Fernanda e o Caminho, quando a gente percebeu a pandemia e toda a mudança de fluxo social no Brasil, a gente, a Fernanda com a sensibilidade dela entendeu também que a Openology como organização teria que se adequar também a esse novo momento. Então, ela trouxe uma conversa com o time e a gente explorou as possibilidades que a gente teria ao enfrentamento da pandemia, para ajudar o governo a não perder o fio de transparência, ajudar o governo a não cometer excessos que, de alguma forma, possam expor a população. E a gente discutiu várias coisas. Uma dessas iniciativas que foi a mais eficiente até agora por nós feita, que foi puxada pela Camille, que faz a nossa parte de advogos de uma forma extraordinária, foi muito rápido a execução desse portal de transparência da Openology, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já fiz como profissional, foi muito rápido e o resultado também foi muito rápido com os governos. Porém, a gente tem no nosso radar, por exemplo, o cuidado com a privacidade das pessoas. A Fernanda falou que em um dos momentos que ela olhava os boletins, se eu não me engano, do Acre, eu acho que ela pode me corrigir se eu estiver equivocado, eles tentando ser proativos com a transparência colocando informações de pacientes até a profissão da pessoa. Então, cabe, por exemplo, a nós, que nós temos essa preocupação com privacidade também, instruir os estados nesse sentido. Então, tem um trabalho amplo, por exemplo, a gente tem um projeto de parlamentia que a gente desenvolveu junto com a Universidade Federal de Campina Grande e a Dado Capital, que a gente analisa a tramitação de projetos na Câmara, então tem todo um olhar agora também, por exemplo, para as medidas provisórias do governo federal com relação à pandemia. Por exemplo, a gente teve alguns casos, a MP 928 que suspendeu os prazos de solicitação de lei de acesso à informação. Isso é um desastre para a sociedade civil e o jornalismo em geral com relação a pedidos de acesso a instituições públicas e foi derrubado depois pelo STF até por pressão de sociedade civil como a Openology. Então tem esse trabalho, esse enfrentamento também sendo feito. Agora a gente tem outra MP também que já foi publicada que é a MP 954, que é a autoria do presidente, que expõe nomes e telefone e endereços de pessoas físicas e jurídicas por empresas de telecomunicações e isso seria encaminhado para o IBGE. Então são coisas que ferem a privacidade de dados e a gente também tem esse olhar e a gente também tem que ter esse posicionamento também de atacar esses pontos. E com relação ao estado de pandemia que a gente tem no Brasil, a gente tem um cenário onde a gente tem a questão de compras públicas emergenciais por conta do estado que o Congresso Nacional colocou no Brasil que elimina a responsabilidade de licitação em compras de municipais. Isso vai de encontro a um projeto que a Openology tem, que foi inclusive uma ideia dos cofundadores que a Jéssica faz parte da Operação Serenata de Amor, um projeto que já tinha a visão de abrir e tornar público as informações dos diários oficiais municipais que é um desafio grandioso. Nenhuma empresa privada no Brasil que trabalha com dados chegou perto de concluir esse desafio. São mais de 5.720 municípios no Brasil todos com nenhum padrão entre si de publicação. Alguns têm até dificuldade de torná-los públicos na internet. Então, esse trabalho é de uma forma genérica não olhando só para a pandemia ele já tem essa dificuldade. e agora a gente tem a oportunidade de envolver a comunidade para que a gente possa monitorar essas compras públicas emergenciais sem licitação. Porque a gente sabe que existe uma mobilização política, social em volta da pandemia. Eu acho que a maioria das pessoas eu quero acreditar que está comprometida com a vida das pessoas. Mas a gente sabe que tendo uma brecha financeira dessa na nossa legislação por conta de uma calamidade pública, a gente infelizmente pode abrir espaço para o oportunismo. A sociedade civil precisa entender que a gente não pode ficar preso em suposições de questões éticas pessoais de entidades políticas. A gente tem que promover uma fiscalização e uma auditoria da atividade pública independente do personagem que esteja na gestão de qualquer município. Então, existe esse projeto. A gente tem o projeto dos diários oficiais. de alguma forma agora a gente precisa ir junto com a comunidade entender como é que a gente pode direcionar a classificação para identificar nos diários com padrões de palavras compras emergenciais e tentar identificar depois com os dados que a gente tem até aberto ali no Brasil de sócios de empresas quem são essas empresas que estão prestando serviço e tentar fazer um grafo. Então, a gente tem todas essas possibilidades e projetos que a Openology já tinha tanto lá quando eu citei a questão do parlamento que a gente já consegue ter um olhar para o perfil dos parlamentares e como estão tramitando as MPs nesse período e a gente também tem a possibilidade de monitorar essas compras que em muitos casos a gente vai ter um resultado depois eventualmente de algum ato de corrupção ou de conflitos de interesse nesse processo. A gente tem conversado com algumas empresas da comunidade para buscar parcerias eu acho que esse momento tanto a sociedade civil como o setor empresarial também a gente tem que se unir para poder a gente fechar todas essas pontas da combate a qualquer tipo de corrupção em meio à epidemia e a gente também como país conseguir responder bem as demandas sociais. A gente tem buscado parcerias com algumas empresas a gente iniciou conversas a gente tem nossa rede também de pessoas embaixadoras a gente fechou um segundo ciclo agora de inscrições que essas pessoas também vão levar esses debates para os seus municípios para as suas regiões a gente tinha um planejamento muito intenso esse ano de eventos para explorar isso pelo Brasil e agora a gente tem que evitar realmente as aglomerações e a gente também vai ter que passar por uma adaptação para o mundo online então a gente está nesse cenário agora acho que a Fernanda se quiser pode completar também essa questão das compras públicas ele é um desafio ainda maior do que a questão dos dados da epidemia porque os dados epidemiológicos esses que a gente está levantando primeiro eles são importantes para fazer projeção para entender isolamento para entender como que está a evolução dos casos no Brasil na disseminação das cidades ou seja é importantíssimo mas os dados de compras ele também ajuda a entender como que o Estado como que os governos estão se preparando se planejando e efetivamente combatendo a epidemia com aquisições de equipamentos de proteção individual equipamentos médicos enfim e a gente sabe que em momentos como esse como o Mário falou que os ritos de licitação estão suspensos ele dá margem para não vou nem falar de sobrepreço porque sobrepreço é uma questão o mercado está super distorcido está muito complexo os preços estão muito mais elevados mesmo mas a gente tem um desafio de olhar assim quem que são os fornecedores e aí a gente tem a base da Receita Federal que agora é aberta com os CNPJs os sócios olhar conflitos de interesse olhar para para outras aquisições entre os estados como que isso pode se comparar né saiu uma reportagem na Folha que eles assim seria o nosso segundo passo começar a olhar para as compras já tem uma reportagem interessante que mostrou que dos 27 estados só 10 tem um site específico para os gastos e aí enfim tem São Paulo e Rio de Janeiro que são os estados o epicentro da crise os estados em que a coisa acelerou muito rápido e está muito crítica são dos estados menos transparentes com relação a isso agora imagina a situação dos 5.500 municípios que a gente tem no Brasil então acho que daí não é mais a capacidade de uma organização a capacidade nem de um grupo de organizações mas daí é só realmente para escalar isso é só realmente com o poder da sociedade por isso que eu mencionei a questão da comunidade que o Mário toca muito bem que é mobilizar as pessoas mas assim a gente tem que estabelecer parâmetros tutoriais ajudar fazer criar canais de diálogo mas que as pessoas possam se mobilizar porque um assunto já normalmente já é tão complexo monitorar compras de governo imagina imagina numa situação tão difícil como essa que o acesso à informação fica restrito que as coisas são feitas de uma maneira diferente e menos pública às vezes pelo menos emergenciais enfim Eu ia perguntar se nessa remodelação da metodologia de transparência vocês pensam em incluir essa parte de gastos públicos também e como uma forma de incentivar que os estados que estão buscando ser mais transparentes também comecem a se preocupar nisso É, então a gente identificou duas necessidades uma é o mapa quando você olha o mapa dos estados a gente fez o índice em mapas o rosa escuro era o mais fechado e o verde o mais aberto e aí o mapa foi gradativamente ficando mais verde hoje a gente tem uma situação que tem pouco rosa ali mas o mapinha a gente fez até um gif bacana para mostrar essa evolução os estados já estão mais do médio para o alto quando o mapa vai ficar completamente verde isso não quer dizer que os estados estão super bem em transparência eles ainda estão precisando abrir mais coisas principalmente melhorar o formato e a qualidade dos dados e aí então a gente vai partir para uma segunda fase que é novos critérios novos indicadores então por exemplo tem gente que fala que é importante olhar também para dados de curados que não é uma situação que a gente tinha logo de início ou outro tipo de indicador ali que possa ajudar então essa vai ser uma necessidade para melhorar o indicador ou data de início dos sintomas tempo de internação porque a gente pede internação se está em UTI se está em leito clínico mas não o tempo que a pessoa ficou ali então a gente pode dar um salto ainda de começar a olhar mais para a qualidade desses dados e o quanto a gente realmente vai poder fazer perguntas para esses dados mais complexos hoje a gente realmente está falando do básico e aí a outra questão é essa das compras essa das compras também tem outras organizações olhando para isso por exemplo a Transparência Internacional que tem um capítulo brasileiro também a gente tem o Open Contracting que é também uma organização internacional que também olha para isso a gente tem a Transparência Brasil que olha para o orçamento enfim tem outras organizações que também vão fazer isso de forma conjunta e a gente está tentando entender qual que é a melhor forma de pelo menos construir um um guia e um tutorial para as pessoas poderem fazer isso de forma colaborativa então a princípio não vai ser parte do ranking mas os próprios estados têm nos mostrado olha mas a gente aqui é transparente a gente tem as compras abertas e isso não está entrando no índice então não dá para dar um bônus e de alguma forma a gente vai ter que começar a considerar e aí são esses quatro grandes temas que a gente falou aqui tem um tema que a gente já mencionou os quatro e a gente está correndo nessas quatro frentes em paralelo uma é os dados epidemiológicos outra é os dados das compras emergenciais o outro são as ameaças a lei de acesso a informação que ainda acontecem não só no governo federal mas nos estados também a LAI os pedidos de acesso a informação tem sofrido uma certa restrição e o quarto eixo é esse eixo que o Mário também mencionou da privacidade tem uma série de acordos de cooperação termos de colaboração acontecendo e a gente não está sequer podendo acompanhar tudo porque isso não está sendo transparente também então a gente todo dia tem um anúncio de que a operadora X cedeu os dados de geolocalização dos celulares para o estado IT uma empresa de dados de localização que é aquelas empresas que usam dados dos aplicativos que a gente tem instalado e que usam isso para vender para a publicidade estão fazendo parceria já falaram que já tem parceria com mais de 20 estados e a gente não sabe quais são esses termos se os dados são anonimizados se tem data para acabar enfim uma série de precauções para tratamento dos dados pessoais que a gente não sabe estão sendo tomados então são quatro frentes simultâneas complexas que a gente está tentando lidar e tudo ao mesmo tempo eu queria aproveitar para voltar num ponto que o Mário tocou que também foi bem impressionante para mim quando eu vi que o portal estava no ar é que ele falou assim nossa foi muito rápido a ação da Openology para colocar esse portal no ar e como sabemos bem coletar dados fazer um projeto que seja aberto para o público e conseguir colocar isso no ar é rápido é sempre um desafio e aí eu queria saber de vocês quais foram as tecnologias que vocês usaram para colocar o portal no ar o que a gente usou para fazer o gráfico que vocês tem lá que está colorido com relação ao grau de transparência dos estados e quais são as tecnologias por trás do site o back end e tudo isso porque eu acho isso vai dar uma visão interessante para o pessoal que queira fazer algo similar para outras esferas para outras questões então acho que é super importante a gente também falar disso é que pode ajudar o pessoal a ter uma ideia melhor de como agilizar seus projetos escolhendo as tecnologias corretas Mário eu vou começar eu vou começar aqui de maneira geral e aí você pega a bola aí também porque foi um grande MVP foi uma coisa muito rápida que a gente discutiu ali o nosso time é enxutíssimo além do Mário tem a Ariane também Ariane Alves desenvolvedora e jornalista então a gente falou assim olha numa frente a gente fez está fazendo levantamento a gente tem aqui o Google Drive que a gente está colocando as notas nota a nota a gente consegue fazer uns gráficos aqui rapidamente usando ferramentas que já existem então a gente chegou a usar o cartão DB mas aí acabou também usando o Data Wrapper que gera um embedável e a princípio a gente ia fazer um PDF ali para colocar no ar no formatadinho ali para todo mundo poder distribuir para a imprensa e tal e aí o Mário e a Ariane já tinham a experiência de fazer portais sites forma ágil que ele vai explicar usando o GitHub e aí fizemos isso em pouquíssimos dias dois dias Mário e é isso e depois a gente teve uma grata surpresa que eu acho muito legal mencionar que depois que o portal já estava no ar que já tinha repercussão que já tinha ele cumpriu a função dele de comunicar o básico apesar de não ser perfeito não ter muitas funcionalidades a gente teve o contato de um estúdio que é o pessoal também envolvido na comunidade de jornalismo de dados que é o pessoal do Café Arte que ofereceu uma doação para a gente de serviço falou assim olha a gente pode ajudar vocês a fazer um front mais legal a gente se adaptar ao que vocês já fizeram vamos conversar e eles estão trabalhando nisso também super rápido então a próxima versão talvez quando a gente já for ao ar já vai estar com essa nova interface que eles vão codar então mas aí o Mário pode contar melhor como é que foi esse MVP eu vivi um eu vivi um sentimento de até umas palavras que as pessoas têm preconceito mas como se fosse um hackathon um evento de startup de três dias só que com só que com o problema já já super validado e e com um propósito bem bem forte assim o que geralmente nesses eventos mais voltados aí para o mercado de produtos falta um pouco então a gente conseguiu concentrar bastante o que aconteceu foi quando quando a Camila e a Fernanda né elas principalmente puxando essa frente ali da da análise da granularidade dos dados das especificações de ranking ali a gente primeiro teve que ter uma conversa para tentar entender qual seria a usabilidade disso num portal né como é que seria a visualização dessas informações ali no portal e a gente entendeu que a gente conseguiria ser mais ágil se a gente utilizar as tecnologias de geração de site estático e aí eu vou até relembrar aqui que quando eu comecei nesse mundo de site estático aí a Jéssica Temporal me deu bastante suporte as tecnologias de geração em outros momentos aí da vida mas a gente utilizou o GenQ né que é um framework para geração de site estático que é da linguagem de programação Ruby ele é nativo na plataforma do GitHub Pages né que o GitHub Pages ele tem lá um serviço gratuito super interessante para você colocar o seu site estático ali entretanto a gente centraliza os nossos deployers vamos dizer assim é desde o somente tomar decisão do time do Serenata de Amor no Netlify né que é um serviço que tem ali uma versão gratuita e também paga para você hospedar em seus sites estáticos ele tem suporte não só para GenQ mas também para Angular Pelican do Python também então ele é uma plataforma muito muito boa e a gente hospedou lá e a gente também faz a gestão dos nossos domínios ali na DigitalOcean então para as pessoas entenderem um pouco nossa encanação o Netlify ele é excelente ele aguenta uma carga muito boa tanto é que quando a gente saiu ali no YouTube do Atila ali né quando ele fez uma live e ele citou o trabalho da OpenOla a gente teve um volume de acesso muito alto a gente acompanhou lá pelo Google Analytics né também falando de outra tecnologia que a gente está usando para mapear o perfil dos nossos acessos e realmente foi super tranquilo o site não passou nem perto de ter alguma lentidão foi muito interessante então a gente tem essa estrutura e a parte da identidade de Ariane dar um salve para ela foi show de forma extraordinária muito veloz e eu realmente foi impressionante com o nosso time enxuto como a Fernanda falou mas como a gente conseguiu de uma forma rápida colocar essa informação para a sociedade mas eu acredito também que isso é fruto de um trabalho de outras iniciativas dentro da Openology da rede da Openology que a gente acaba que tem um acúmulo de conhecimento técnico que quando chegam nessas necessidades extremas de você ter uma velocidade você consegue editar um compasso mais rápido justamente por esse histórico de documentação então os projetos antigos de inovação cívica da Openology de código aberto que tinham uma boa documentação serviram de base para a gente também ter a velocidade a própria Fernanda e a Camille também ali com Data Wrapper e outras ferramentas de visualização de dados elas também já trouxeram bagagem delas ali de muito tempo também trabalhando com dados eu acho que isso mostra também a capacidade da nossa rede da Openology e aí não sei se tem mais alguma dúvida com relação à técnica ou Jéssica que você possa ter uma curiosidade para a gente falar para o público mas com relação àquele mapinha lindo colorido que vocês têm a Fernanda falou que vocês usaram o Data Wrapper mas como foi essa integração com o Jekyll o site é Jekyll mas eu não tenho eu acho que eu nunca embedei alguma coisa lá no site isso que eu ia falar para todo mundo que está ouvindo a gente o site do pizza de dados é Jekyll também o meu site o site da Jéssica a gente usa mais infraestrutura muito legal assim a gente teve ajuda também a Isis Reis que é da comunicação da OCAI da escola de dados e o Tiago Teixeira que tinha acabado de chegar a equipe coitado ele chegou já nessa nessa onda uma semana antes de começar a quarentena e ele já no pico do problema eu também já tinha trabalhado com ele na prefeitura então a gente já estava acostumado com essas coisas o melhor estilo não escapota mas não breca enfim e aí essa coisa do Data Wrapper foi eu sempre falava assim para a equipe olha eu tenho o plano A e o plano B o plano A é embedar o plano a gente já está partindo para esse posto que não vai criar nada muito elaborado vamos usar um serviço que já tem para embedar e se não dá para embedar a gente vai tirar um print e vai colocar a imagem ali a gente vai lançar isso e eles conseguiram embedar o Mário pode falar isso mas é tranquilo mas uma coisa que eu acho legal de falar também já que a gente está falando de equipe remota de trabalho em quarentena a Open Law a gente já trabalhava de forma remota a gente não tem sede física está cada um num canto então nesse momento a gente também já não claro que a gente tem uma ruptura assim da vida das pessoas é muito mais difícil trabalhar remoto quando você está em quarentena mesmo você não pode sair então isso todo mundo sente isso mas a gente já não teve um período de adaptação de como que faz para trabalhar em casa todo mundo já trabalhava em casa deve ter essa vantagem e a gente tem a gente tem pensado muito na área de como fazer produto remotamente então essas como se a gente se a gente tivesse uma equipe presencial a gente ia estar lá com post-its fazendo isso num papel e discutindo então a gente usa ferramenta também virtual para fazer isso tem o Miro que tem os quadros bacanas para usar post-it virtual ali a gente já desenhou e não teve muito erro e depois a gente foi incrementando cada semana a gente vai incrementando um botão ali foi bom a Fernanda tocar nesse assunto da concepção porque a gente fala muitas vezes de produto e resultado e até uma tendência minha de formação é a gente sempre olhar para a tecnologia que foi implementada e depois de alguns anos a gente trabalhando principalmente no mercado a gente entende que a concepção do produto ela é muito importante no processo ou seja o alinhamento com o time eventualmente com as pessoas que vão utilizar que às vezes fazem papel do cliente e o Miro que é a ferramenta que a Fernanda também apresentou para a gente ela é uma ferramenta que você consegue ali explorar técnicas de design thinking de canvas eles tem vários templates lá que você consegue trabalhar com times diversos e para a gente foi muito interessante inclusive a própria usabilidade do portal de transparência da Covid a gente fez pelo Miro ali e ele sempre tem tido um resultado muito bom para a gente é uma dica porque eu acredito que tem muita empresa pelo menos todas que eu conheço que tiveram que mudar bruscamente para o trabalho remoto e às vezes as pessoas definiam muitas coisas no cafezinho ou numa reunião na mesa ou numa sala e eu sei já de alguns relatos de que as empresas estão tendo bastante dificuldade para fazer essa concepção então fica a ideia dessa ferramenta para a gente foi muito importante com relação a embedar os dados do Data Wrapper no Genki o próprio Data Wrapper ele exporta uma integração com o HTML5 com as tags que você consegue colocar ali como se fosse uma mídia dentro do HTML melhor pessoa para explicar que exatamente essa função é a Ariane inclusive eu não vou nem falar com ela durante a semana vou esperar o episódio sair e pedir para ela assistir eu estou fazendo o desafio porque a Ariane ela é uma pessoa excepcional e é minha colega de trabalho e ela deve compartilhar esse conhecimento que ela fez no blog post a Letícia Portelli e a Jéssica são muito boas em fazer uns blog posts sobre questões técnicas eu acho que essa implementação que ela fez acho que é uma coisa muito rica objetiva a Jéssica que gosta de fazer uns posts bem objetivos técnicos como fazer tal coisa eu acho que vai ser tem que fazer mesmo a gente vai divulgar aqui no PIT manda para a gente que a gente faz a divulgação Ariane por favor queremos esse post eu quero esse post eu quero saber como que eu faço no meu site e a Ariane é Pai Leide é Pai Leide lá de São Paulo é um grande um grande colega profissional que a gente tem e ela ela fez esse procedimento então no próprio Data Wrapper lá quando você faz a exportação você consegue tirar scroll por exemplo eu lembro que quando a gente colocou dando um exemplo simples assim colocou lá ficou bonitão o site e a gente abria no mobile para fazer dar scroll na tela e você ficava simplesmente preso no gráfico não conseguia mais ir para o rodapé do site porque era uma integração com o mapa ele ficava infinito ali dando rolagem então você tem como configurar isso retirar funções então é bem interessante vamos ver se a gente influencia a Ariane a ensinar isso para a comunidade o mapa também tem uma história que a Jéssica perguntou eu fiz lá as categorias eu joguei lá no Data Wrapper fiquei testando as cores mandei lá para a equipe em cima da hora faltava a gente tinha combinado de lançar aquilo já era a noite e aí o Adriano e a Isis que são da escola de dados falaram assim ah Fernanda mas isso não está respeitando colorblind pessoa daltônica era um clássico verde, vermelho laranja e ela falou não está legal e aí a gente usou o Color Brew que gera paletas de cores para mapas para dados geográficos e aí ele gera uma paleta amigável para quem tem questões de daltonismo enfim tem vários tipos e aí ele gerou aquela coisa bem legal que era verde e rosa em mangueira bem mangueira e que tinha a ver com a identidade do site também a gente está no site com as cores enfim aí ele gera lá uma escala tem gerado uma certa confusão das pessoas a forma de visualização que a gente fez porque tem categorias estanques alto baixo médio e cada um tem uma cor só que o data rapper ele faz uma escala uma gradação entre os níveis então se você está com zero ele fica aquele pink forte se você está com 19 quando vai mudar de categoria já é um rosa mais fraco então isso confunde um pouco as pessoas né porque ele vai ele vai fazendo essa gradação mas a gente enfim o pessoal da café arte que vai reformular é especialista em visualização de dados estão dando uma olhada nisso aí mas a gente é a limitação da ferramenta a gente faz ali o que que dá muito 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 legal obrigada também pro pessoal da café arte acho muito legal que eles estão ajudando a gente vai deixar no post do episódio podcast.pitesdedado.com o e-mail o contato não sei alguma coisa do pessoal aqui da Fernanda e do Mário e se você tem uma empresa se você é uma pessoa que quer ajudar você entra em contato e ajuda assim se é tipo muito legal que a gente precisa mais disso né bom pessoal era isso infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui por hoje muito 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 obrigada por terem vindo conversar com a gente e principalmente porque a gente com um tempinho sem episódio vai ser legal voltar com esse episódio a gente que agradece inclusive o site tem tudo bem detalhado tem uma nota metodológica que explica tudo os 13 critérios a base de dados completa tá tudo documentado lá quem quiser também tiver ficado com dúvidas sobre o que a gente conversou ali porque falando fica mais complicado mas tá tudo documentado lá no site da transparência covid-19 o site também vai estar lá no post então todo mundo por favor acesse é isso pessoal muito obrigada e espero trazer vocês de novo para os novos projetos novas coisas Fernanda contando da história meteórica dela legal gente muito 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 obrigada e vida longa ao pizza pelo amor de Deus tá quarentena gente só pizza salva eu tenho 200 mil pizzas verdade pizza salva nesse momento tchau pessoal tchau você acabou de ouvir mais um pizza de dados você pode encontrar mais episódios no itunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau tchau